Olá, sou o deputado Ulisses Gomes do PT de Minas. Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil, e agora com Dilma, o governo do PT trabalha para que a distribuição de renda no país seja mais justa, além de ampliar os programas que levam ao brasileiro mais educação, mais saúde, mais segurança e mais oportunidades de emprego. Para ampliarmos o modo petiça de governar e aumentar a sintonia entre a cidade e o governo federal, peço o seu voto para companheiro Zé Hamilton, vice, Claudinho. Vamos juntos, vença as laubrais! Zé Hamilton é 13! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.